Um dia depois de terem sido divulgadas as listas de colocação de professores para este ano letivo, foram muitos os docentes não colocados que aguardaram pela sua vez nas longas filas de espera dos centros de emprego. Eu cheguei aqui por volta das seis e meia da manhã e já estavam 55 pessoas à minha frente, ou seja, o primeiro chegou por volta das quatro e cinco, quatro e dez. Sónia Oliveira é uma dos cerca de 38 mil professores que não foram colocados e que agora se vê em abraços com uma nova situação na sua vida, ou seja, o desemprego. A lecionar desde 2001, esta docente ainda desconhece qual será o seu futuro. E não sei o que é que vai ser o meu futuro, já não me lembrava de estar no centro de emprego, agora eu vou para a Segurança Social, pelos vistos faltam 3 mil e tal vagas ser ocupadas, eu espero que uma dessas seja para mim, sinceramente, porque já são muitos anos a dar aulas, foram dez anos completos e eu não me vejo numa situação de desemprego. Nunca imaginei tal situação. Na mesma situação está Vera Marinho, pós-graduada em Ensino Especial. Vamos ver, não é? Não sei. Sinceramente, não sei. Vejo as coisas um bocadinho mal paradas. Não há nenhuma luz ao fundo do túnel para poder lecionar? Vamos ver. Agora é só mesmo aguardar, o que eu não tenho grandes esperanças. Sem esperanças elecionar neste ano letivo de 2011-2012, um ano em que foram colocados a contrato menos 4.459 professores do que no ano letivo anterior.